E aí galera, tudo bem? Olha quem voltou aqui, Mirage 2000. Bom pessoal, eu postei dois vídeos aí de teste, eu tentando reabastecer com Mirage 2000, que vocês viram que a coisa lá não dá muito certo não. Esse aqui ainda não é o tutorial de reabastecimento aéreo, isso aqui é só um teste, só estou interagindo aqui para ficar melhor. Vamos no básico aqui, Tacan, a configuração lá é 31x, no caso aqui é AAA, é o botãozinho de baixo. Beleza, então a configuração do Tacan, do nosso avião tanque já está configurada. Isso aqui nem é tutorial não pessoal. Aqui embaixo no sistema de navegação vamos colocar TAC, que é o Tacan. Beleza, a setinha aqui, ele está 32 milhas. Está a nossa esquerda. Vamos desligar esse aqui. Vou fazer o seguinte, assim que eu estiver próximo dele lá, bem próximo do pré-contato, eu já volto. Já já volto. E aí galera, já estamos aqui próximo do nosso avião tanque, vamos fazer um pré-contato. Vamos só no seguinte, essa leitura de combustível que dá para vocês verem, é em quilogramas. Deixa eu pegar uma colinha aqui, é 31.165, na verdade é 3.165, 3.165 em quilogramas. Se eu colocar combustível interno mais um tanque externo, que é o que eu estou aqui, e esse tanque aqui está vazio, vai para 4.150 quilogramas. E a nossa sonda, deixa eu dar um zoom aqui, senão vocês não vão ver, ela fica bem aqui embaixo aqui, dois cliques. Um, dois. Quando eu digo a sonda, é para o sistema reabastecer aqui, viu? Espera, é só desligar isso aqui. É, deixa eu só baixar esse banco aqui, para mim fica mais fácil. Espera aí. Baixar não, aqui ó. Beleza. A sonda para mim fica difícil de eu ver aqui. Vamos fazer um pré-contato aqui. Olha o Takan aqui ó. Beleza, 20.000 pé e 300 nãs. Eu acho que vai dar para abastecer agora. O avião que está ali, o nosso avião tanque ali é um KC-135. A parte da sonda que pegou, né? Esse aqui é o Takan, que eu mostrei no comecinho do vídeo ali. Bora lá. Vamos ver se a gente enche o tanque. Então aqui tem de dar 4.150 quilogramas de combustível. Não é em Libra não, pessoal. Mas não se preocupar não. Se conecta e enche o tanque. Quando encher o operador da sonda ali, fala. E outros, que não é tutorial não, viu? Depois eu vou fazer um tutorial completo. Como vocês podem ter visto aí, eu só estou postando vídeo de reabastecimento. No caso aqui, eu coloquei o nome de Heavy. E eu não configurei nada no Mirage aqui. Só os controles básicos. Faz tempo que eu não vou nele. Já até esqueci. Como era vídeo de reabastecimento aéreo, eu falei. Tente pelo menos fazer o dele. Que eu nunca fiz. Vamos aproveitar que estão com o naipe aqui de reabastecimento nesse mês. Mês de quarentena, que todo mundo sabe. Não sei explicar porquê. Então aproveita essas folguinhas e a gente coloca. Só um macete. O Mirage quando chega perto desses caras aqui é rápido. Se você usar o freio aerodinâmico, ele desacelera mais rápido ainda. Olha lá. Você quer ver? 300, né? Olha o freio. Viu? Dá pra controlar de boa. Eu acho. O alinhamento aqui é parecido com o F18. Alinha pelo meio. E não olha pra sonda. Quando chegar pertinho dele ali, faz o pré-contato de novo. Que ele libera. E outra. É só um pouquinho de combustível. Só pra ver. Quando tiver tempo, eu faço o tutorial. Ainda tem de fazer do F18. Do F16. Do C-Hower. Nossa, o do C-Hower me deu uma canseira. É porque os treinos que eu fiz estão tudo em off. Mas me deu uma canseira que você nem imagina. Pera aí. Liberou ou não? Opa, liberou. Pode ir, pode ir, pode ir. Aqueles queiminhos. Chega devagar, mas mantenha a manete pressionada. Se você soltar um pouquinho, o avião tanque dá uma estilingada. Que negócio. Centralize no meio. E não olha pra sonda. Mantenha o acelerador pressionado. Quando digo assim, não afrouxa não. Porque senão ele... Você fica pra trás. Devagar, devagar, devagar e sempre com desvota. Vai, meu bem. Pega. Não olha pra sonda, não olha pra sonda. Obrigado. Você veio desconectar. Oh, merda. Desce, desce. Desculpa aí, pessoal. Ai, ai, ai. Quando ele dá uma subida, quando tá próximo, ele quer... É canseira. Pra não falar outra palavra, né? Pra não falar outra palavra. Vamos tentar de novo. Mais devagar, se possível. Mais devagar, se possível. Não olhe pra sonda, como diz o outro. Não olhe pra sonda. Use uma visão periférica. Aos primeiros vídeos que eu mostrei, eu acho que era o problema, era de velocidade. Pega. 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 Vê ele saltar de novo? Sacana. Desce. Olha lá, o que é que eu falei. Problema não, problema não. Nós estamos aqui é pra aprender. E todo mundo sabe que esse sistema de reabastecimento aqui não é modelado lá, a lava ou é? A sonda atravessa. A mangueira, o cesto ali atravessa a sonda, passa por dentro do avião, passa por dentro da rada asa. Pega. Pega, 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 pega. Vê se mantém aí, mané. Opa! Onde você vai, fi? Nossa senhora! Hoje é o dia, fi. Que vergonha. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos ver se a gente mantém. Eu falo, tenho... 3 mil. Opa! 3 mil. Só preciso de 4 mil. Esse aqui é igual ao F-16. Enche o tanque rapidinho, fi. Só tem um motor, né? Certo. Muita calma, muita calma. Eu não sei se a turbulência está ligada. Que aqui no DCS tem isso. Turbulência. Pega! Só quando ele quer, né? Sabe aquele liminha quando ele puxa a sonda? Só quando ele quer, fi. Só quando ele quer. E esse vídeo já está ficando longo. Espera aí, vamos terminar logo isso aqui. Senão, quando eu for fazer o tutorial, é sem conversa. Só concentração. Não vai para a sonda. Não vai para a sonda. Ou não vai para o sexto, né? Fica a seu critério. Bora, pessoal. Tem mais o que fazer, fi. Oxê! Oxê! Só quando ele quer, fi. Só me passando vergonha. Fica bem, não. No dia que eu vou fazer o tutorial, eu vou melhorar esse aqui, pessoal. Esse aqui é só um teste. É um teste. Ai, ai, ai. Agora não, bem. Agora não. Opa! Pega! Afrouxa, afrouxa. Nem tanto. Volta. Perdi. Perdi. Cavalguei. Cavalguei. Cavalguei com desvoto. Vamos tentar de novo. Problema não. Esqueça um teste. Quando nós ficamos ninjas, nós fazemos um tutorial bom bonito para vocês. Viu como é que ele é? Viu como é que ele é? Enche o tanque. Enche o tanque. Enche o tanque. Enche o tanque. Solta não, solta não. Enche o tanque. Essa senhora vai gostar de ser contra mesmo, filho. Três mil, filho. Sempre assim. Quando ele está perto de encher o tanque, ele desconecta. Problema não. Volta lá de novo. Vamos voltar lá de novo. Agora não, bem. Depois eu vejo isso. Nada importante. Ei! Ei! Isso, aqui. É isso que eu estava falando aqui. A ação da travessa aeronave. A coisa aqui é o seguinte. A gente se esforça tanto para chegar próximo ali e acontecem essas peculiaridades de gráfico, né? Agora o pessoal está preocupado com o Super Carrier, em vez de consertar essas coisinhas aqui que irritam. Muita calma, muita calma, muita calma. Muita calma, muita calma, muita calma, muita calma, muita calma, muita calma. Ah, chacena. Obrigado. Cruz credo, filho. Certo. Quatro mil cento e cinquenta. Beleza. Deixei onde ele está indo. Está bem longe. Pronto. E você desliga ele aqui. Dois cliques. Um, dois. Quatro mil cento e cinquenta quilos de combustível. Coisa de francês mesmo. Isso aqui não é um tutorial, não, pessoal. Só... Como eu postei dois vídeos em off, eu tinha que pelo menos postar mais um para dar uma noção para vocês. Como eu estou fazendo só vídeos de reabastecimento, assim que der, eu faço um tutorial. Para ver se fica mais bonito que esse aqui. Valeu. Fui. Obrigado. Esquece da joinha, não. Mirage 2000. Revo. Obrigado. 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 Obrigado.